Nossa Me dá um desconto aqui Ah, não me deu desconto, mas deu Compro uma chave? Compro, né? Não faz sentido eu não comprar Bichinho que só ativa quando toma dano? Maravilha, é o que eu queria Nossa, não tem nenhuma pedra Pra me proteger aqui É um seller Eu pensei em deixar a sala de item pra isso, mas Fazia mais sentido eu tentar achar um item bom pra garantir que eu ficasse vivo Meu Deus, cocô falece Não, não tem nenhuma pedra Nossa senhora Nossa senhora Então eu não vou entrar no primeiro pacto, né? Nossa, que perigo 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 Quer dizer, vou ter uma chance nos próximos andares, né, de achar alguma coisa incrível. Nossa senhora. Mano, parece que os bichos, não parece que esses bichos tem o dobro da velocidade normal? Eles são muito mais rápidos do que deveriam ser. Velho, não morre essa desgraça de aranha, velho. Entrar lá, não. Não vale a pena. Pelo menos o anjo é de graça. Por que eu vou entrar lá? Não faz sentido. Quer dizer, aí também seria de graça, né? Nossa, é verdade. Faz sentido sim. Bom item. Isso aqui é bom, né? Mas... Meio que... Ah, tem uma ativação quando eu tomo um hit, né? Não. Mas acho que não vale a pena. Never drop diamonds. Meu Deus, olha o que tem ali. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. É isso Viu os carinhas imortais Filtei 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 Gostei do primeiro boss Tem alguém baixo Verdade Eu não vi o baú dourado Opa Caraca, never item, né, velho? Bomba é bom. Ia ter que esperar uns segundos aí. Talvez um minuto. É, nem sou, né, mas... Eles são afetados pelo caos? Se eu usar o Eden Soul ou o presente numa sala, ele vai ser afetado pelo caos? Ou não? Eu não lembro. Calma, deixa ele estar despausado pelo bagulho passar. Eu acho que é. Eu tenho... Eu acho que é afetado. De qualquer jeito, eu acho que não vale a pena. O Eden Soul seria bom, mas eu quero alguma coisa agora. Isso aqui é bom. É isso. Que isso? Tá maluco? Três itens. Tá, dois servem. O item de espaço, né, é bem melhor. E é isso, né? Não sobrou mais nada aqui, né? É sim, eu vim aqui só pra limpar. Eu vou pegar a moedinha lá e descer por lá. O que o Kyrgios faz? Quando você mata os inimigos, fica um zosso parado assim pela tela, que dá bicho encosta e dá dano. Funciona? Eu consigo achar a sala secreta com isso? Eu sei que tem alguns itens que meio que bugam o efeito do... Do tiro ácido ali. Eu não sei se o FB Leal é um deles. É, a Spector Tirstira, né? Eu vou quebrar isso aqui, porque eu vou eventualmente quebrar. Cash, tem algo ali. Meu Deus. Ai, velho. Maldito, velho. Eu só queria... Morri. Não morri, não. Eu só queria posicionar o negócio em cima, velho. Se aquele ali explodir, eu só tava morto. Caraca, velho. Eu só queria posicionar o negócio em cima. Meu Deus. Olha o boss que vem. Que isso? Ele bateu aonde? Ele bateu no meu bagulho. Que susto, velho. Susto atrás de susto nesse jogo. Nossa, eu não tô vendo o tiro do Loki. Nem sei se era um Loki ali. Mano, eu não fiz de carta, velho. Por enquanto, é isso. O que eu deixei aqui? Ah, tá. Ai, que sufoco, velho. Meu Deus, mano. Ah, doido, velho. Por que eu vou pegar o soy milk? Não vai mudar nada. Bom item. Nossa, aí desmascara. Isso aí vai... Nossa, eu vou ficar com o tiro bem lerdo. Mas eu vou pegar. Ih, não tem um bomba. Não tem uma bomba. Calma, agora eu vou fazer o certo. Fiz um cheers up, velho. Por que que todo mundo explode? Por que que esse bicho insuportável tá vivo ainda? Mas não é possível, velho. Nossa, morreu. Graças a Deus. Nunca mais spawn esse bicho, jogo. Nunca mais spawn esse bicho. Um. Um. Uh. Um. 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 Nossa, eu nem vi que bicho que é. Nossa, são locos. Meu Deus, quase. Isso aqui vai virar carta, eu tenho um deck of cards. É, não veio mais uma holicard, infelizmente. Ai, eu podia ter empurrado o baú, mula. Estamos bem, eu acho. Vamos ao próximo andar. Sai, meu querendo andar anterior, chat. Vou me matar com isso aí. Eu não sei se... Eu acho que a Brinson não explode. Mas eu não tenho certeza. Tears up. Nossa, nem aumentou o Tears. O Tears nem se mexeu, velho. Mano, eu tenho uma aura com 75 de dano. Caraca, esse aqui é meu cap de Tears. Meu Deus, falece, velho. Quanto dia você tem, desgraça. Quanto dia você... Não sei se... que susto velho você tá maluco mano a não é baseado no meu dano nossa e sede eu não quero o monstro dois tomou e cá foi isso que eu vi vai ser útil eu posso usar só para entrar ali mesmo tem chance ainda de aparecer desconto tendo desconto ou não igual antes o nev virtue of diamonds velho nossa zero cartas úteis e no real a do keeper é útil eu não sei se essa maçã funciona com brimstone muita coisa funciona com brimstone agora mas não sei se isso aí funciona eu acho que não né funciona ah funciona sim nossa já funcionava antes da dlc só num só não tem efeito visual isso foi o mais longe que eu já cheguei chat meu deus não carrega nunca velho nossa ele tava me puxando muito pra perto dele ai mula desculpa eu tô muito concentrado pra não tomar hit tudo que eu acho que é tudo que eu acho que é tudo que eu acho que é Ah, como, velho? Como ele me acertou, mano? Também esse bicho imortal, velho, que não levanta jamais, velho. Sacanagem. Olha. Filho de carta. É, alô? Trocou? Obrigado. Nossa, isso aqui é muito bom. Isso aqui vai aumentar meu cap de tiros, talvez. Não aumenta? Eu não sei se ele aumenta. Aumenta? Nossa, aumentou muito pouquinho. O que a alma do The Lost faz, chat? Nossa, eu morro e viro The Lost. Tá, não muda nada pra gente. O que eu invoquei ali do lado dele, né? Never luck, velho. O que essa The Lost invertida faz, velho? Que eu não lembro também. Essa foi o Forte, tem chance de mudar minha build, né? Tá. 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 Porque isso aí não é muito útil, viu? É, chat. Não vale a pena. Eu já tô com 74 de dano. É, mas acho que vai... Nada vale mais a pena do que eu tentar achar uma holicard. Mas isso aí vai ser bom. O que é essa The Empress? Nossa, essas cartas... É muito efeito de carta pra lembrar. The Empress, The Empress, The Empress, The Love, The Hierophant, The Empress. Tá, não faz efeito com a gente. Que é isso, né, velho? Eu vou levar mais uma The World pra gente usar no próximo andar. Não, é The Empress não. O que que eu vou levar? É Magician, eu acho, né? Ô, levo a... É isso, eu acho, né? Nossa, mas como é que... É isso, eu acho, né, chat? Nossa, tem boss ainda, velho. Esqueci dos bosses, mano. Da Tears. É que eu vi o... Eu li o efeito que dá o efeito da Mag e tal. Ah, eu ganhei mais 1.15 de Tears por um minuto. Acho que eu vou usar nesse boss aqui. Eu vou levar as outras duas pro resto. Eu não posso... Não vou gastar carga aqui. Eu ganhei algum Tears, não reparei. Deve ter ganhado, porque eu tô tocando mais rápido. Não vejo. Não vejo. Senhor amado. Mato outro. Ou já gasto tudo em carta de novo. Eu vou perder o efeito se eu sair. Nossa. Isso aí foi muito útil. Meu Deus, aquilo ali foi muito útil. Aquilo ali aumenta meu cap. Certo? Serpenticismo vai ter efeito. Nem tão tiquinho, né? Tá, agora... Carto. Ah, esse é o que spawna Boneheart. É isso. É isso. A gente quer levar essa alma do Azazel? Vamos ver o primeiro pacto. O pacto fechou já, mano. E aí, eu quero levar essa alma do Azazel? Eu já tenho o Brimstone. É isso, eu acho, né? É isso, eu acho, né? Bora? Tô esquecendo nada? Vambora, né? É, eu não vou controlar direito, mas... Mas o Mega Blast é baseado no meu dano. Eu não sei o da Runa. Mas o Mega Blast é baseado no meu dano. Eu acho que vale a pena, velho. Tô com 75 de dano, mano. É isso. Deixa eu carregar já pra enfrentar o primeiro boss. Pena que a animação dele demora 3 horas. Fácil, eu diria, hein? Caraca, velho. Eu nem acredito que a gente conseguiu zerar com isso aí, mano. Meu Deus, mano. Caraca, quem votou sim ficou milionário, mano. Caraca, velho. Precisou só de uma Brimstone e 75 de dano. E um Mega Blast. Eu não sei. Eu coloquei.